Vamos aos nossos convidados de hoje, o doutor André Luiz dos Santos, que é diretor regional da Seccional do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Ele é também especialista em educação permanente em saúde. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, como vai? Muito obrigada pela sua presença. Esse é um tema muito importante, não é? Fundamental para a saúde da população. A automedicação. Muita gente se automedica? Muita gente, inclusive nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, eu vou confessar para o senhor o seguinte, que eu às vezes me automedico também. Porque a gente já sabe, para criança, a gente já sabe qual o remedinho certo e tudo, mas isso não pode acontecer. Não pode. Como bom brasileiro, né? Se automedicando, a automedicação tem que ser feita de uma forma responsável, né? É verdade. Bom, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pode sentar. Muito obrigada. Eu vou chamar o doutor Dirceu Raposo, presidente do Conselho Científico do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ. Porque ele foi presidente da Anvisa. Ô, senhor J.Q. Eu vou falar o quê, ó. O senhor já foi presidente da Anvisa por seis anos, é isso? Você tem dois mandatos. Dois mandatos? Mas eu já era careca. E o que o senhor mais via lá em termos de automedicação? Então, a Anvisa... Bem, automedicação não é um problema... Da Anvisa. Não, não é da Anvisa, não é um problema nacional, é um problema mundial, né? A automedicação é porque existe... O medicamento tem uma imagem... Está no imaginário do povo, em qualquer sociedade, que medicamento é feito para quê? É feito para curar. Portanto, não pode fazer mal. Esse é o grande engano, é o grande erro, né? Medicamento pode causar, quando não utilizado de forma adequada, na dose certa, no horário certo, na concentração certa, mais dano do que benefício. É o efeito colateral. E a gente tem uma série de pacientes, de pessoas, que mundialmente, todos os dias, padecem desses eventos ou dessas reações indesejadas. E isso faz com que muitos deles, inclusive, vão a óbito, né? Nossa, certo. Nós temos, no Brasil, poucas informações ainda, o nosso sistema de farmacovigilância está pouco estruturado ainda. Está melhorando, mas ainda tem muito a fazer. Mas dados de fora do país são impressionantes. Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas morrem por ano em virtude do uso inadequado. Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Você pode sentar. Obrigada. Obrigada. E agora eu vou para o meu terceiro convidado, que é o Mário Henrique Jacob. Ele é fotógrafo e ele se automedicava, né? Como vai? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Você ouviu aí o que eles falaram? Não concordo muito, mas concordo também. Então, a gente vai falar sua experiência, se você puder contar, sua experiência com automedicação. Eu acho que todo mundo se automedica. Isso. A gente só precisa ficar atento para não ter esses efeitos colaterais. Com certeza. Então, tá bom. Pode sentar. A gente já vai começar. A automedicação, um tema que eu acho importantíssimo para as pessoas. O senhor estava falando que mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos foram a óbito. Tem um dado no Brasil, quantas pessoas se automedicam? Não tem esse dado. Não. Primeiro, o dado que eu dei, a gente tem que separar. Claro que nem todos os 100 mil lá nos Estados Unidos são decorrência de automedicação. Os medicamentos podem, tem um potencial grande de causar danos, mesmo aqueles indicados de forma adequada, o que medicamento pode causar efeito adverso. No caso de automedicação, nós temos duas situações, particularmente no Brasil, vamos falar do Brasil agora, que são os medicamentos MIPS, aqueles que não precisam de prescrição médica, que esses medicamentos estão à disposição das pessoas nas farmácias. São, inclusive, os medicamentos que legalmente são permitidos fazer propaganda na TV, né? E nós temos os medicamentos, estes que estão sujeitos à prescrição, à receita médica, aqueles que a caixinha tem uma faixa vermelha ou uma faixa preta e que muitas vezes sobram na casa das pessoas. E aí, a pessoa fala assim, ah, eu tive uma infecção, tomei esse, sobrou, foi bom, eu vou tomar de novo. Esses, inclusive, oferecem um maior risco, né? Porque muitos deles são antibióticos, são medicamentos que precisam, esses, de uma indicação muito precisa. E, enfim, as pessoas fazem uso de forma incorreta. Doutor André, você que é diretor regional da seccional do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, existem muitos casos de pessoas que chegam numa farmácia e pedem para o farmacêutico que diz, ah, me dá uma dica, qual remédio bom para tal coisa, para gastrite, para, não sei, outras doenças. Bom, existe sim uma parcela, uma boa parcela de pessoas que já procuram o profissional farmacêutico, né? Que é o profissional técnico que está dentro da farmácia para orientar a pessoa ao uso do medicamento. Existe uma boa quantidade de pessoas que já procuram o profissional farmacêutico. Mas, por outro lado, nós também temos a questão de algumas pessoas que vão até a farmácia e fazem a automedicação. Automedicação. Automedicação é aquele ato de se administrar propriamente o medicamento, né? Sendo sugestionado por um amigo, por um vizinho, um conhecido qualquer, né? Que não seja uma pessoa habilitada, uma pessoa realmente que tenha capacitação para isso. Isso é um risco. A automedicação. E eles vão até a farmácia, muitas vezes, pelo apelo da mídia, né? A própria mídia induz a população a ir na farmácia e comprar determinados medicamentos. Mesmo que sejam aqueles medicamentos que são isentos de prescrição, aqueles medicamentos também podem fazer mal. Então, muitas pessoas, às vezes, eles entram na farmácia e pegam uma cestinha e vai colocando o medicamento lá. E a gente precisa da orientação, da intervenção do profissional farmacêutico para falar, olha, esse você não precisa tomar. Então, o farmacêutico pode falar? Ele deve. O farmacêutico é um agente sanitário na farmácia. Toda farmácia precisa ter um farmacêutico responsável. É lei. A Lei 13.021. Toda farmácia... Então, ele pode indicar? Ele pode prescrever, ele pode indicar medicações. Ah, então é isso que eu não sabia. Mário, como que é a sua experiência com automedicação? Eu comecei numa automedicação depois que eu perdi minha mãe e logo em seguida eu perdi meu pai. Aí, emocionalmente, não conseguia ter controle sobre mim e essa variação, essa oscilação de emoções, de sentimentos me fez sentir muito mal. Eu sentia muita ansiedade, né? Eu não tive depressão. Depressão é aquilo que você sente sobre o que já passou, né? Que foi do passado. Então, você fica lembrando daquilo, você fica em depressão. Ah, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo naquele tempo? Por que eu errei? E a ansiedade é o medo do futuro, né? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que não vai? Aí, você fica paralisado, porque a ansiedade, no meu caso, porque eu acho que cada um tem um organismo, reage de um jeito. No meu caso, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu ficava sentado, isso me prejudicou profissionalmente, me prejudicou socialmente. Eu não estou falando aqui de medicamentos da vovó, de xarope, de... Eu estou falando de coisa forte. De taja preta. Eu estou falando de taja preta, por exemplo. Eu tomo Rivotril, eu tomo até hoje, eu cheguei a ter uma gastrite, que eu tinha gastrite do edonite e esofagite no mesmo tempo. Então, eu vomitava sangue, eu comia de noite, acordava umas quatro horas da manhã com estômago cheio e vomitando, até chegar a vomitar a bira e aí eu parava no hospital. Aí eu não podia tomar morfina, porque eu tenho alergia, não podia tomar tramal, porque eu tenho irritabilidade, daí eu tinha que tomar dorantina, que os médicos não gostam de dar, porque tem um alto nível de viciante, né? E eu não fiquei viciado nisso. Eu simplesmente levantava e ia embora. passava a minha dor, mas isso não curou a minha gastrite, o que curou a minha gastrite mesmo foi uma boa alimentação, que depois eu comecei a ter uma alimentação mais saudável e o Rivotril, sim, segurou bastante a minha ansiedade, né? E como que você conseguia essa medicação, já que era a taja preta? Ah, o Rivotril? É, você falou que tomava a taja preta. É, o Rivotril e a taja preta. Então, como que a gente consegue sem um médico? Então, você não consegue ser um médico, você consegue com o médico, né? Ah, com o médico, ele só prescrevia? Ele prescrevia, mas isso daí era um psiquiatra que eu já tinha e que me acompanhava quando a minha mãe estava com tratamento com câncer e eu fazia psicólogo, fazia psiquiatra e eles que me indicaram, depois eu desmamei, depois eu voltei a tomar. Aí, com o tempo, já faz 12 anos que minha mãe morreu, aí com o tempo eu comecei a administrar. Aí eu sei quando eu tenho que tomar meia dose, quando eu tenho que tomar uma dose, é que era a auto-enganação, né? Você auto-se engana porque você acha que você vai ficar ansioso por tal situação, que ainda não aconteceu. Então... Então, você que estabelece a dose. Hoje, eu que estabelece a dose. A dose, na verdade... Na sua emoção. É, a dose, na verdade, é meio, é uma miligrama à tarde e um comprimido à noite. Mas isso eu posso ficar à tarde sem tomar e tomar dois à noite, ou eu posso chegar a tomar três, porque o meu nível de ansiedade é muito alto. E não me derruba, não me dá sono. E não tem efeito colateral? Comigo, não. Não? Não. Doutor Disseu, qual é o perigo de fazer isso, de repente? Ele falou lá atrás pra gente não bater nele. Ah! É totalmente inadequado. Primeiro, eu não entendi uma coisa, se você me permite. Pode, pode. Antes do Rivotril, você fazia uso de outros medicamentos, sem receita? Não, de testa preta, não. Então, primeiro, assim, a gente vê que ele está num processo de... começou num processo de medicalização, né? Não sei se tinha ou não o acompanhamento, mas ao desmamar, ele continua usando o medicamento e ele faz a dose que ele acha que é adequada pra ele. Isso, por incrível que pareça, não é incomum em pacientes que utilizam esse tipo de medicamento. A gente tem experiência própria de... os pacientes fazem uso quando eles acham que... Não, eu não estou bem hoje, então eu vou tomar três, vou tomar cinco, ou não vou tomar, né? Quer dizer, esse é o tipo de medicamento que não é... isso não... ele tem uma prescrição, ele tem uma dose prescrita por um profissional de saúde, o médico que o acompanha, mas ele está manipulando a dosagem segundo a necessidade que ele julga ser a dele, né? Enfim, ele está correndo sérios riscos de, eventualmente, tomar uma dose maior e fazer uma atividade que ele não pode fazer, dirigir, por exemplo, né? E, enfim, causar um acidente, provocar um acidente e morrer em decorrência não da dose do medicamento, mas da consequência, por exemplo, desse fato, do acidente. Então, é muito complicado, quer dizer, tem que procurar o profissional de saúde, no caso, né, do paciente que tenha essa condição, e falar, olha, eu tenho essa e essa condição, eu me sinto assim, e ter uma orientação do profissional de saúde, né? Ele está fazendo automedicação, na verdade, ele está fazendo adequação, segundo o que ele julga para a necessidade dele, da dose do medicamento que está prescrito. Esse é o caso que ocorre nesse ambiente. O que o André falou antes, com muita propriedade, é a questão da automedicação mais corriqueira, mais simples. Aqueles remédios que fazem propaganda e tubrador de cabeça e tal. É, porque esse é o tipo de automedicação mais disseminada, que a gente mais encontra. Quando nós presidimos a Anvisa, nós fizemos uma resolução em 2009, que era a RDC44, que está vigindo até hoje e que, de uma certa maneira, ela proporcionou três coisas. Às vezes, ela proporcionou, ou ela tentava organizar o que se pode disponibilizar na farmácia, enquanto comércio, né? Farmácia vende frango, vende sorvete, quer dizer, enfim. E aí o pessoal fala assim... Frango eu não sei, mas sorvete vende. É um exagero, mas tem farmácia que vende coisas de churrasco, né? Essas coisas todas. E aí, muitas vezes, o pessoal, os empresários falaram para mim, pô, mas lá nos Estados Unidos eles fazem isso também? Sim, eu sei, eu vi farmácia... As farmácias são até supermercado, né? Sim, só que lá nos Estados Unidos, se quiser fazer igual no Brasil, até topo. Só que sorvete é tratado como sorvete e medicamento como medicamento. O que não dá para fazer é tratar medicamento como sorvete, né? E aqui no Brasil, nós temos um descumprimento legal, né? Tem uma lei, que é 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, o consumidor tem o direito e, portanto, o fornecedor tem o dever de fornecer o produto na embalagem com manual de instruções. Eu sempre dou esse exemplo para os alunos, quando eu faço, dou aula, palestra, eu digo o seguinte, vai numa rede de, numa casa que vende eletrodomésticos e pede lá um liquidificador. Você não pega o liquidificador, você escolhe o liquidificador, o vendedor vai lá, lhe dá o liquidificador na caixa e com a bula dele, com o manual de instrução lá dentro. Eu desafio você, Maria Cândida, ou qualquer um de nós aqui, a ir numa farmácia, né? E pegar lá um comprimidinho no corredor, uma cartelinha e receber a bula. Então, quando nós procuramos restringir isso, não era porque as pessoas fazem uso incorreto do medicamento, também é. Mas, em primeiro lugar, é porque descumpre o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o que o código, o que ele pretende? Ele pretende que o produto e a informação para o uso do produto, no caso liquidificador ou medicamento, estejam próximos de quem está comprando. Ora, se o produto está ali, está solto, não tem bula, onde é que está a informação? A informação está atrás do balcão na farmácia, né? Então, o que aquele paciente deve fazer? Porque todo mundo que vai buscar medicamento... Perguntar. Claro, todo mundo que busca medicamento, para nós, é paciente, não é consumidor. Então, se o paciente vai à farmácia e vai comprar um produto para tratar de algum mal, veja, a automedicação, como eu disse para você, ela é difundida no mundo todo. Agora, ela é tão mais segura quanto maior for a informação que aquela pessoa tem para fazer o uso correto daquele produto. E, mais, em todo mundo, o suporte para que essa informação seja densa, seja completa, é o farmacêutico na farmácia. Você não vai na Europa, nos Estados Unidos, entrar numa farmácia e não encontrar farmacêutico. Isso lá não existe. Então... Não, se bem que aqui não existe. Existem os que têm aqueles pontos de venda que você tem vontade de comprar um remédio, porque você chega no caixa e está cheio de remédio. Você fala, ah, deixa eu levar um para a dor de cabeça, quem sabe eu tenho uma dor de cabeça ou um para o estômago, eu estou sem esse em casa. Não é? Porque a gente faz uma farmacinha em casa. Então, assim, é muito chamativo, é muita propaganda. Você fica seduzido ao comprar um remédio. É um perigo, né? Não é fora, não é diferente do mundo. Nos Estados Unidos, muito mais, na Europa, muito menos. Mas não é diferente. O fato é que qual é o papel da farmácia em qualquer lugar do planeta? É que os profissionais que lá atuam, informem e façam com que as pessoas... Porque temos que reconhecer que muitos dos males que as pessoas entram na farmácia não precisam de um cuidado mais especializado. São males, são transtornos menores, como a gente chama. Então, o profissional farmacêutico e sua equipe devem estar preparados para orientar aquela... E a equipe no sentido de que o senhor está comprando isso, o senhor sabe para que serve? Vem aqui e fale com o nosso farmacêutico. A gente tem uma lei no Brasil que é uma lei muito boa, 13.021, que diz assim, toda farmácia tem que ter o farmacêutico responsável. Ele sempre tem o nome do farmacêutico responsável. Europa e Estados Unidos você não encontra um farmacêutico, porque a demanda da farmácia é grande. Então, você precisa de mais do que um, né? Aqui a gente ainda está na fase do cumprimento legal. Daqui a alguns anos, talvez a gente tenha a disponibilização desses profissionais em mais larga escala, porque além do cumprimento legal, nós temos a missão de prestar um serviço de qualidade na orientação da saúde e da prevenção no uso de medicamentos. A gente já continua o bate-papo, eu só vou dar um recadinho e já vem, tá? A gente estava falando dos farmacêuticos, assim, tem muita gente que chega com receita falsa, tentando persuadir o farmacêutico a dar um remédio da Japreta, de repente? Desculpa eu falar que você citou. Tem sim, Maria Cândida. Mas isso é um caso de polícia, né? Isso é um caso de polícia. Então, os farmacêuticos não são especialistas em detectar fraudes, não são isso. Mas eles têm as ferramentas para tentar eliminar ou evitar esse tipo de atitude. A gente liga para o médico, quando a gente tem uma dificuldade com relação à veracidade daquela prescrição, o que a gente faz é ligar para o médico, conversar com ele, ver se realmente aquele medicamento foi prescrito por ele ou não. E, às vezes, até para o farmacêutico, ele pega uma receita e ele tem alguma dúvida com relação a como tomar aquele medicamento. E a gente conversa com o médico, às vezes, umas incoerências nas prescrições. E detalhe, né? O nosso colega Dirceu, ele comentou que nós não temos muitos dados sobre estatísticas, né? Sobre automedicação e tudo mais. Realmente, nós temos carência nesse sentido. Mas nós temos alguns dados, sim, né? Por exemplo, falamos sobre automedicação, né? Automedicação é um risco, desde que ela... Risco quando ela é feita de maneira irracional, sem a orientação do farmacêutico. Aí, sim, ele se torna um risco para a saúde. Tanto é que nós temos uma estatística no CineTox, que em torno de todas as intoxicações que acontecem no Brasil, praticamente em torno de 30% são em decorrências do uso de medicamento, né? Do uso de medicamento. Com relação à prescrição, não é que a pessoa... Não só porque a pessoa tem uma receita, uma prescrição, que aquela prescrição está correta, né? Às vezes, o farmacêutico tem que entrar realmente em contato com o médico para esclarecer a questão dos protocolos da tomada, da posologia do medicamento. Mas existe um dado muito importante, Dirceu sabe disso, inclusive, que dados da Organização Mundial da Saúde, que fala que 50% de todas as prescrições do mundo são erradas. Como isso é errado? 50%. Existem alguns equívocos... Ah, o médico se confunde? Na verdade, são prescrições, né? Que podem ter erros. Tanto na questão da combinação de fármacos, que podem gerar uma consequência danosa à saúde daquele paciente. Mas daí a responsabilidade do médico, né? Não, não somente dele. O farmacêutico é a autoridade sanitária, é agente sanitário da farmácia. E ele é responsável pelo tratamento farmacoterapêutico. Aí que é a importância do farmacêutico. Ele tem que garantir como vai tomar o medicamento, medicamento certo, para a pessoa certa, dosagem certa, e que aquele medicamento não cause dano à saúde. O farmacêutico é fundamental, Maria Cândida, fundamental. Porque se ele deixar passar um erro de prescrição, ele também é responsável, ele é corresponsável. Não é porque o paciente tem uma receita que o farmacêutico vai dispensar aquele medicamento. Ele precisa fazer uma avaliação criteriosa sobre aquela prescrição para aquele paciente. Por isso é importante o farmacêutico conhecer medicações, que é fato, né? Isso é uma lógica. E conhecer os pacientes também, os nossos pacientes. Geralmente eles conhecem. Eu tenho ido, vou sempre à farmácia, tenho filha, e a gente sempre vai. Então já me negaram o medicamento. Falaram assim, olha, você tem três aqui, mas eu não tenho, essa receita não vai valer mais. Se eu não tenho um, você só pega os dois. Se você quer mais um, eles não te dão. Eles desaconselham o genérico muitas vezes. Então, assim, eu tenho tido uma boa experiência com os farmacêuticos. Eles conferem, por exemplo, dão para o outro para conferir se eles estão certos, se eles erraram alguma coisa. Então, assim, eu tenho tido boas experiências. Mais do que isso, o farmacêutico, ele deve conhecer o seu paciente também. Por isso que a gente estimula para que o cidadão... E sempre na mesma farmácia. ...tenha o seu farmacêutico. Da mesma forma como o cidadão tem o seu médico, né? Tem o seu farmacêutico. O farmacêutico, ele tem que conhecer a rotina diária daquele paciente. Se ele está comendo, se ele está se alimentando, porque alguns medicamentos têm a dita interação alimentar. Alguns medicamentos que fazem mal com determinados alimentos. Então, o farmacêutico está lá para isso. E a automedicação, como a gente estava falando sobre a automedicação, irresponsável, realmente é um dano muito grave para a saúde. E o farmacêutico está lá. A automedicação não é errado, desde que tenha a orientação de profissional habilitado para isso. O médico ou o farmacêutico. Tendo a orientação, não tem problema. De volta com o nosso Mãe Leve. E hoje nós estamos discutindo a automedicação. Conversando, batendo um papo sobre isso. O Mário falou que se automedica ou se automedicou. Não sei se ainda se automedica. E eu queria saber, depois de você ouvir a opinião deles, mudou alguma coisa ou não? Não. Porque eles são totalmente contra a automedicação, né? São, são totalmente contra. Eu acho que a gente conhece o nosso organismo, né? A gente sabe se o remédio que o médico deu fez bem ou se não fez, teve alguma reação ou não. Até porque o organismo demora um pouco para poder, né? Mas daí você não teria que voltar no médico e falar assim, ah, isso daqui não está funcionando? Então, mas daí o médico te dá 15 dias, vamos supor. Vai tomando e a gente vai ver como... Porque demora para fazer... Esses remédios de ansiedade demoram para fazer feito. De ansiedade, de depressão, de pânico. E aí você vai tomando, tomando. Você vai tomando, tomando. E não faz efeito. Mas na primeira semana você já vê que não deu, né? Que você não melhorou, porque você tem que melhorar. Aí, o que acontece? O farmacêutico, para mim, é muito importante, porque ele conhece se você pode tomar um Benigrip ou se você pode tomar um outro remédio, um Doril, por exemplo, alguma coisa assim, ele sabe qual medicação vai cair melhor para você. Até porque tem farmácias em tudo quanto é esquina, com farmacêuticos, e se você for sempre na mesma farmácia, eles vão te conhecer, eles vão saber já qual é o hábito seu, né? O que você tem, o que você não tem. Só de você entrar na farmácia, eles já falam. Ih, hoje você não está bom. Ah, é? É, só de entrar na farmácia, eles já falam. Hoje você não está bom, o que você vai levar hoje? Os farmacêuticos geralmente me conhecem, mas eles nunca falaram. Não, já falaram também. Hoje você está ótimo, estou vendo que você não precisa de nada. E é o contrário, às vezes, eu preciso de uma arista. Mas não é o que acontece. Mas a experiência que eu tive, quando eu morei fora, eu morei dois anos em Londres, e foi muito difícil, porque eu sou alérgico a tudo. Então, a minha mãe enviava remédio para mim, para Ará. E para Ará, era muito complicado para entrar no país, sabe? Tinha que ter toda uma burocracia para poder ser aceito. Imagina, sabonete de glicerina, que é puro. Tinha que ser aceito o rivotril que eu tomava, tinha que ser aceito. Ah, lá tem, mas por que eu estava comprando aqui? Porque o meu médico era daqui, eu não ia passar no médico e tirar. É meio complicado. Mas eu acho que a gente, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? A gente se conhece, eu acho que o médico também conhece um pouco a gente, e a gente vai se adaptando. Eu não sou muito contra, eu acho perigoso você excessivamente tomar. Mas você acha que quando a gente se conhece, ou conhece mais ou menos como funciona aquele medicamento, você pode fazer isso? Ah, eu acredito que sim. Eu não estou julgando, não, eu estou bem no ponto de vista. Não, porque eu estou bem, eu tenho 44 anos, eu estou muito bem. Está ótimo. É, mas eu acho assim, que você se automedicar à toa, ah, hoje eu não estou bem, eu vou lá, quero me medicar, tomar um diazepam na veia, porque eu quero me acalmar. Aí eu já não acho que seja muito legal, porque esse diazepam vai te dar uma tranquilizada durante algumas horas. e depois vai te dar uma irritabilidade maior, não é, doutor? Doutor Disseu, todos os medicamentos que tem, você, o senhor que foi da Anvisa, todos os medicamentos que tem na farmácia, aprovados pelo Ministério da Saúde, se não, não está ali na farmácia, pela Anvisa, eles são confiáveis? Assim, eles fazem jus ao que a bula está dizendo? A Anvisa acompanha tudo isso? São. Assim, é óbvio que acompanha, né? Queria saber o processo. Então, primeiro a gente tem que desmistificar isso, né? Existe uma disputa mercadológica, que é mundial, né? Entre o detentor, o descobrimento do produto, quando ele tem patente, quando pede a patente, vem o genérico. Então, é uma cadeia. Nós temos no Brasil três tipos de medicamento, grosso modo. Nós temos os medicamentos que eram detentores de patente, não são mais. E a gente diz que esses aí são os medicamentos de marca. E muitos deles, a maioria, viraram, porque foram os primeiros a ser registrados, tem os estudos clínicos de segurança e de eficácia. Esses foram escolhidos, eleitos como medicamentos de referência. Quando vence a patente desses medicamentos, as cópias deles, mediante alguns testes, para comprovar que o efeito é o mesmo, a gente chama de genérico. Então, foram genéricos. Depois disso, nós temos uma terceira categoria, que são os medicamentos similares, que a partir de 2004, passaram a fazer os mesmos testes que os genéricos fazem com relação ao referência. Então, o similar também é um produto que está... Por que se faz o teste? Então, eu não entendi direito o que é o similar. O similar seria um genérico... Com a mesma... Grosso modo. Com o mesmo ativo, é isso? É, exatamente igual. O que o similar tem, inclusive com relação aos testes, exatamente igual, inclusive com os testes de bioequivalência contra o referência. O que o similar tem que o genérico não tem? A marca. E essa questão da marca, ela é, inclusive, não vou dizer combatida, mas ela é rejeitada pela Organização Mundial de Saúde. Porque a Organização Mundial de Saúde acha que, ao fazer a propaganda do princípio ativo, que é o que está escrito no genérico, você dá a opção. E aí a gente entra num outro campo da farmácia, que é a farmaco-economia, que é garantir que o paciente utilize, no menor custo possível, o medicamento lhe dando o mesmo efeito. A todo, supostamente, né? Porque o medicamento não está barato também. E quando você tem uma marca, a indústria trabalha para quê? Para promover a marca, porque ela quer que venda aquela marca dela. Então, automaticamente, ele vai ser mais caro, porque ele tem uma série de coisas para colocar lá no... Porque você tem que promover marca, né? Promover marca significa equipe de venda, significa um monte de outras coisas. Bom, voltando a falar da qualidade. No Brasil, todos os medicamentos que estão no mercado hoje passaram por testes de bioequivalência e biodisponibilidade e equivalência farmacêutica. Portanto, todos eles, em tese, por quê? São confiáveis. São confiáveis. O que que nós temos que... Nós, não, eu não estou mais. Mas o que que, de fato, a vigilância sanitária faz? A vigilância sanitária faz um trabalho perene no sentido de fiscalizar o modo de produção desses medicamentos e auditar as fábricas para se garantir, se conferir que elas estejam fazendo aquilo que estava proposto lá no dossiê de solicitação de registro da primeira vez e nas suas renovações consequentes. Então, o trabalho da vigilância sanitária e vigilância sanitária, quando a gente fala de registro de produto, estamos falando de Anvisa, porque a Vigilância Sanitária Nacional é a única que tem legalmente atribuição de fazer registro, ela tem um trabalho que é constante, perene e que não é pequeno, é monstruoso. Nós temos mais de 14 mil apresentações de medicamentos no país e a cada cinco anos esses produtos se renovam. Ah, renovam. Tem que renovar o registro, tem que fazer avaliação. Mudou qualquer componente do medicamento, até para melhorá-lo, precisa submeter a Anvisa e a Anvisa tem que dizer, pode fazer essa modificação porque garante o mesmo resultado final que garantia a coisa... Eu quero dizer que não é fácil você aprovar o medicamento, é isso que eu queria saber. Não, e outra coisa, não é fácil aprovar o medicamento e muitas vezes não é fácil mantê-lo no mercado nas mesmas condições da sua aprovação. Esse trabalho é um trabalho bastante cuidadoso e que não é só a Anvisa que faz, toda agência reguladora no mundo deve e faz esse tipo de processo. O que eu posso dizer aqui é que eu tenho muito orgulho de ter passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Anvisa hoje é uma das principais agências de regulação sanitária do planeta. Ela é... eu participei de eventos fora do Brasil, muitos, né? E a Anvisa tem um reconhecimento por parte de agências do EMA, da Europa, do FDA... Sim, muito... é muito bom. Ficou bem feliz. Ficou bem feliz. Ficou bem feliz. Ficou bem feliz. Bom, a gente estava falando da bula, que eu... exemplo péssimo, mas muitas vezes, quando eu já conheço o medicamento, eu falo assim, ah, não vou ler. Ou mesmo... pra minha filha, eu leio direitinho, porque você... né? Porque outra pessoa, você fala, sou filho, você fala assim, ah, meu Deus, eu tenho que dar a dose certinha. Mas muitas vezes, pra mim, eu não dou. Tá errado, né? É. Bom, falar sobre bula de medicamento é uma coisa, assim, interessante, né? Nós tínhamos as bulas, antigamente, aquelas bulas que você precisava de dicionários, né? E não um dicionário comum, mas um dicionário técnico, pra você conseguir traduzir o que as bulas falavam, né? As legislações mudaram e as bulas ficaram mais light, vamos falar em termos de entendimento, né? É, estão mais fáceis, às vezes. Tem na internet a bula. Sim, mas também não é uma fonte segura no sentido de você garantir a segurança pra você administrar o medicamento pro seu filho ou pro seu familiar. Que, às vezes, você lê uma bula também e você vê, ah, é contraindicado a isso, pode causar tal sintoma, tal problema de saúde, um monte de coisas que você entende. E, às vezes, você fica um pouco perdida e faz aquilo que os médicos não gostam, né? Suspende o uso do medicamento, né? Da mesma forma como o Mário, ele fala aqui sobre ajuste de doses, né? Ou ele falando que mesmo conhecendo o organismo dele, mas ele tem uma visão, assim, um tanto que, de fato, ele conhece o organismo dele. Mas, profissionalmente falando, né? O farmacêutico ou o médico que conhece do organismo. Sobre a bula, a bula hoje, ela traz informações importantes, porém, não suficientes pra tratar a saúde da população. Às vezes, a pessoa deixa de tomar determinado medicamento porque viu uma informação na bula que aquele medicamento pode causar um mal-estar ou ele pode ser contraindicado a determinada situação. E o médico, quando ele indica, quando ele prescreve o medicamento, ele já tá sabendo se aquele medicamento vai fazer bem ou se vai ter algum caso, alguma situação que possa trazer um prejuízo pra saúde do paciente. É aquele custo-benefício, né? Mas, além da bula, o paciente, ou o responsável pelo paciente, tem que buscar informação com o farmacêutico. Olha, escuta aqui, né? Eu tomo aí 10 medicamentos. Esse que o médico prescreveu aqui vai ter alguma interação medicamentosa, né? Vai fazer algum mal diante desses outros que eu tomo? É papel fundamental do farmacêutico fazer essa orientação, essa análise de prescrição e saber se aquele medicamento vai fazer mal ou não. Se ele tiver alguma dúvida, se tiver algum efeito colateral indesejado que vai gerar um prejuízo à saúde do paciente, ele vai entrar em contato com o médico e vai pedir solicitar um ajuste de dose ou então até a troca daquela prescrição por um outro fármaco. Bula é importante, mas nunca substitui a informação tete a tete com o médico e também com o farmacêutico na hora da dispensação ou da entrega do medicamento. Doutor Diceu, o senhor gostaria de falar? Essa questão da bula, eu brinco sempre com o pessoal, foi uma das maldades da minha época da Anvisa, né? Por quê? Porque fomos nós que mudamos a bula. A bula era uma bula técnica, e aí na nossa época a gente introduziu duas bulas numa bula só. Informações técnicas para o profissional de saúde, informações ao paciente, que são informações que estão, aquelas palavras todas grandes, porque o vocabulário da nossa área é hermético, só nós entendemos. Então, disponibilizar linguagens populares para o paciente, hoje está na bula. Além do que, a bula, o indivíduo ia na farmácia, comprava o medicamento e tinha que comprar uma lupa, né? Porque não conseguia, lembra disso? Pois é. Então, e aí a gente... Ainda é difícil. É, mas aumentou. Da idade que você tem... Por incrível que pareça, aumentou e aumentou bem. As letras hoje são bem maiores. As pessoas podem ler, sem usar nenhum microscópio, nenhuma lente de aumento, podem ler as bulas. Agora, é fundamental o que foi dito pelo André. Sem dúvida nenhuma, eu sempre digo o seguinte. Quando a gente vai num hospital, você procura quem quando você vai ao hospital? Você procura o médico, não é? É muito estranho a gente ainda viver num país, e isso está mudando, né? Está mudando rapidamente, ainda bem. Mas a gente viver num país onde as pessoas vão na farmácia e não procuram o profissional que foi preparado para estar ali, né? Isso é um dever do empresário, do estabelecimento, e é um direito do cidadão. Quer dizer, ter farmacêutica naquele estabelecimento de saúde é direito do cidadão. Então, e outra coisa, já está no preço do medicamento. Se é caro ou barato o produto, tá bom, nós podemos discutir isso. Só que o produto, quando está lá, o serviço do profissional farmacêutico já está embutido no preço. E ele tem que ser demandado para que a segurança do uso, e mais uma coisa, muitas vezes, aquilo tudo que está na bula, né? Não acontece com o paciente, acontece alguma coisa que não está previsto. Isso não é infrequente, né? Os eventos adversos não previstos não são infrequentes, eles ocorrem, ocorrem no mundo todo, o tempo todo. Procurar o profissional de saúde na farmácia, o farmacêutico, significa, primeiro, ter uma orientação correta e segura sobre aquilo que deve ser feito, e mais, movimenta o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do ponto de vista da farmacovigilância. Aquele profissional vai notificar a Agência Nacional, vai notificar a Vigilância Sanitária do Estado, do município, de que ocorreu aquilo com o paciente dele. E uma notificação é um sinal, várias notificações é um sinal que pode ser um alerta, gera um alerta. E esse alerta amanhã vai integrar a bula, se assim for decisão da agência, porque precisa estar lá essa informação também. Ou interditar o medicamento. Ou, né? Enfim. A gente vai assistir uma reportagem agora, nosso repórter Sérgio Marques fez uma reportagem sobre isso. Vamos ver. Tô com uma dor de cabeça. Sabe de um remedinho pra dar aquela aliviada? Acordei com uma dor muscular hoje. Me indica aí aquele remédio sagaz. É, tô achando que a tosse me pegou. Lembra daquela receita da avó? Alho, limão e mel? Você é aquele tipo de pessoa que quando tem uma dorzinha aqui e acular, apela logo pra caixinha de remédios? Bem, a pessoa tomar remédio em casa é perigoso, porque ela não sabe se ela tem um tipo de reação ou remédio, né? Só o médico, na consulta do médico, ele pode dizer. Adriana, a gente pode abrir a sua bolsa e ver qual tipo de remédio que você carrega? Pode. Temos aqui, ó, uma caixinha com bastante remédio. Remédio pra dor, pra dormir, remédio pra cólica, temos remédio pra garganta também. E a senhora é aquele tipo de pessoa que não guarda só pra senhora, não? Divide com os amigos? Não, distribui também, a gente tem. Se quiser mais, a gente tem draminha aqui pra todos os colegas aqui. Os números da Organização Mundial da Saúde são alarmantes. Cerca de 29% das mortes que ocorrem no Brasil, provocadas por intoxicação, são justamente causadas pela automedicação. Um dos agravantes desse problema é a facilidade de acesso aos medicamentos. Cerca de 35% dos medicamentos são adquiridos sem receita médica. O que a senhora acha da automedicação? Perigo. Eu acho um perigo. O consumo de remédios indicados pela família e amigos é cultural no Brasil. Quem nunca pediu aquela receitinha no trabalho ou jogou os sintomas na internet à espera de uma resposta milagrosa? É melhor procurar um especialista do que tentar se especializar na internet. Um estudo entrevistou 12 mil pessoas em 12 países e descobriu que dos que têm acesso à internet, 81% declararam procurar conselhos sobre saúde, medicamentos e doenças, primeiro nas páginas online. E pensar muito em doenças. Pesquisar sobre medicamentos, ainda que você não precise, pode ser um sinal. O que é hipocondria, na verdade? Hipocondria são aquelas pessoas que só pensam em doença, que morrem de medo de doença, que ficam lendo, que lavam as mãos 200 vezes de medo de se contaminar com bactérias, que quando tem alguém resfriado a 50 metros de distância, ele atravessa a rua para nem passar na mesma calçada. São pessoas que têm um medo exagerado de doenças e de ficar doente. Fazer uso de medicamentos de forma incorreta ou irracional pode trazer consequências como dependência, reações alérgicas e até morte. Por isso, lembre-se sempre, se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Não é à toa que depois de cada propaganda tem esse dizer. Essa é uma lei. Fala, Mário. Então, eu costumo dizer que eu sou fármaco dependente. Mas eu queria sempre lembrar a todos que estão aqui assistindo a gente, que o mais importante mesmo é você reabura. Então, quando me receitaram o Rivotril para tomar, o Cronazepam, eu ri abura, ri os efeitos colaterais. E tudo bem, fui lá e tomei e não tive nenhum. Aí, quando eu fui tomar um outro remédio que me receitaram, eu ri abura. E é impressionante que o mesmo médico que me receitou o Cronazepam, me receitou esse outro remédio. E na abura desse outro remédio, eu estava dizendo que não era compatível tomar os dois ao mesmo tempo. Então, eu fui descobrir na abura do remédio... Aí, você ligou para o médico para falar? Não, eu não liguei para o médico. Aí, eu entrei na internet. Entendeu? Porque a internet fica mais fácil porque você telefona para o médico para marcar consulta, a secretária atende, fala que tem daqui um mês, daqui um mês e meio, você não pode esperar. Então, fica meio complicado, né, doutor? Aí, você acaba indo num pronto atendimento. Aí, no pronto atendimento, eles dão uma coisa imediatista só para você, né? Então, eu simplesmente, eu, fármaco dependente. Eu adoro o cheiro de farmácia, com o cheiro de perfumaria para mim. Mas você se considera hipocondríaco? Não, é aquilo, eu não me considero hipocondríaco. Eu considero, assim, que eu acho que quando o emocional não está legal, você busca alguma coisa, um exercício, um remédio, alguma coisa, uma insônia, algum problema emocional que você esteja, você busca no remédio, né? Uma dor de cabeça, você não vai ser lá a dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca, por exemplo, mas faz tempo que eu não tenho, ainda bem. Mas quando ele me receitou esse outro remédio para eu tomar, eu fui em Reabura e não era compatível, não era para eu tomar, não podia misturar os dois remédios. Daí, eu fui procurar na internet. Achei na internet um remédio que seria compatível, mas aí eu teria que mudar o cronazepam. Daí eu falei, eu não vou mudar um remédio que já me faz bem, né? Que o meu organismo já se viciou nele, praticamente, para um outro novo, porque eu não vou correr esse risco do meu organismo todo de readaptação. Então, eu não voltei no médico e aboli aquele remédio e não sinto falta dele, não precisei tomar ele. Mas é praticamente um médico. É porque eu acompanhei minha mãe. Praticamente um médico. Eu acompanhei minha mãe 22 anos com câncer e ela tomava remédios e eu queria as receitas, eu que ia no médico. Então, eu acabei virando mais ou menos isso mesmo que você falou. Eu quero falar, daqui a pouquinho, sobre aquele comportamento que a gente viu na reportagem da bolsa cheia de remédios para tudo. Se isso é comum. Eu já volto. De volta com o Manhã Leve no nosso bate-papo sobre automedicação. Eu deixei uma pergunta no ar antes de sair e eu quero voltar com essa pergunta, doutor Dirceu. Aquele comportamento que a gente viu na reportagem da mulher com a bolsa, com vários remédios para tudo, é comum? É mais comum do que a gente gostaria que fosse, mas é muito comum. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Quando eu vi ela com todos aqueles medicamentos dentro da bolsa e falei, se a Vigilância Sanitária sabe, ela tem que contratar um farmacêutico responsável para andar com ela, porque ela é uma farmácia. É um comportamento de alto risco. Ela tem ali, eu não sei que medicamentos ela, especificamente a composição deles que ela mostrou, mas associar aquilo ali, provavelmente ela está colocando a segurança dela, do ponto de vista da sua saúde, num risco que é absolutamente desnecessário. O Brasil, nós também, lá em 2005, nós trabalhamos na agência por apoio a uma lei que foi criada, no sentido de garantir o fracionamento de medicamentos. O que é o fracionamento? A pessoa pode comprar três medicamentos? É, mas não é assim, a gente sempre pensa assim, né? É cortar. A gente brincava e dizia que esse fracionamento é o fracionamento Tramontina, né? Que é da tesoura. Não. O fracionamento exigia que a... Porque o fracionamento no Brasil nos trazia uma preocupação. Nos países, alguns países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, o fracionamento é feito num pote, os medicamentos vêm ali, né? É o chamado Bulk, e aí o farmacêutico vai lá e pega a dose correta para o tratamento. Na década de 60, um pouco antes, o Brasil usava esse tipo de medicamento na farmácia. E isso, infelizmente, aqui gerou um grande número de falsificações. Nós tivemos um evento até, eu era criança, mas eu lembro que se falava da fubacilina. Os falsificadores, eles colocavam fubá, que é amarelo, dentro de cápsulas para imitar tetraciclina, que é um antibiótico. Um placebo, era. É, farinha, né? Fubá. Enfim, então a nossa preocupação à época foi, precisamos garantir que não haja o número, o aumento de falsificações. Como é que a gente garantia isso? Fazendo com que os medicamentos viessem numa embalagem picotável. Então, você precisa de 10 farmacêuticos, vai lá, picota, 10. Só que aí não tem bula, porque não está na caixa. Hoje a pessoa pode chegar na farmácia e exigir isso. O problema é que a indústria, como isso traz problemas operacionais, mas muito mais problemas comerciais, a indústria prefere o padrão, né? O padrão para ela é mais fácil, é mais lucrativo. Então, ela não aderiu. Nós temos no Brasil hoje, talvez, uma ou duas indústrias que fabricam algumas apresentações de maneira fracionável. Então, essa, infelizmente, foi um decreto-lei e foi uma resolução muito comum no Brasil, que a gente ouve falar, né? Pegou ou não pegou? Essa não pegou, quer dizer, como é que a gente vai ter um decreto que racionaliza, não é, o uso do medicamento? Porque, geralmente, os medicamentos sobrem, e aí você tem aquela farmacia e vai. Aí você faz a automedicação. E aí, a gente, com o fracionamento, que o Dirceu está comentando, a gente trata aí, a gente está entrando na farmaco-economia, né? Que o farmacêutico, ele vai tratar, até no médico também, né? Ele vai prescrever o medicamento de acordo com o bolso do paciente também, né? Isso é importante lembrar. Agora, com relação àquele medicamento que está dentro daquela bolsa, e não é só na bolsa, né? Geralmente, as pessoas têm aquela... No porta-luvas do carro. No painel do carro, no porta-luvas, na caixinha do medicamento, no banheiro. Isso tudo traz um dano tremendo, né? Ele acaba degradando o medicamento, né? E faz um desafio, né? Para aquelas pessoas que têm aquela caixinha de medicamento guardada dentro de casa. Não pode guardar na cozinha, não pode guardar no banheiro, não pode deixar no painel do carro, né? Exposto à luz, exposto à umidade, não pode acontecer isso. Mas numa gavetinha, pô? Uma gavetinha, tudo bem. Identificado, né? E, gente, dá uma olhadinha na validade dos medicamentos... Isso que eu ia perguntar. Que vocês têm na sua casa. Porque, muitas vezes, a gente compra um medicamento há dois anos atrás e guardou uma sobra. Medicamento não tem que ter sobra. Por isso que é importante o fracionamento que o Dirceu está comentando aqui. Vai, vai comprar a quantidade suficiente para aquele tratamento. Não pode ter sobra. Até porque um tratamento farmacoterapêutico, ele tem começo e tem fim. Quem estipula isso é o médico, através de estudos, né? Uma bactéria, ela tem o seu tempo de vida de acordo com a quantidade de medicamento que a gente toma. Quantidade e duração do tratamento. Se eu paro de tratar uma infecção por bactéria antes, eu posso estar contribuindo para a resistência bacteriana. Isso é muito grave, né? E se você toma sempre o mesmo medicamento, também você pode não fazer efeito. Por isso que é importante estar buscando sempre o médico e o profissional farmacêutico. Isso é fundamental. Agora, a caixinha de medicamento em casa é complicada. Mas você aconselha a colocar onde, então? Você pode ter uma caixinha, sim, guardada dentro de um armário, longe da exposição do sol e longe de umidade. Das crianças também. Crianças, exatamente. Longe das crianças, longe de animais domésticos, dos nossos pets, né? Tem que estar longe. Não pode trocar as embalagens, né? Reutilizar embalagens de medicamento, não pode. Não pode deixar medicamento ao lado ou próximo a material de limpeza, produtos de limpeza, que pode ter aquela contaminação cruzada. Então, tem vários detalhes. Inclusive, descarte, né? O que a população está fazendo com o descarte do medicamento? O quê? Pois é, né? A gente sempre brinca, né? Tem um trabalho que o Conselho Regional de Farmácia faz, que é o trabalho de educação nas escolas, para adolescentes, para famílias, né? Fala sobre o uso do medicamento, o armazenamento de medicamento e o descarte de medicamento. Então, nós já falamos aqui sobre o uso. Nós falamos um pouquinho sobre armazenamento e o descarte. Muitas pessoas acabam jogando esse medicamento, essa sobra de medicamento e esse medicamento vencido no vaso sanitário ou na pia. Não pode. A pessoa está contaminando os solos, porque esse material, se vai para o lixo, vai para aterro sanitário. Se for pela via sanitária, vaso sanitário ou pia, ele vai contaminar também o lençol freático. Então, você tem que descartar no lixo? Como que é isso? Não, não. Nós não descartamos medicamento no lixo comum. Cada município tem uma legislação específica, né? Eu sugiro que o paciente leve as sobras de medicamento na UBS, no posto de saúde mais próximo à sua casa. É o local ideal que lá eles tenham um projeto, tenham as vias de destinar aquele medicamento, aquela sobra, aquele medicamento vencido. Mas não joga no vaso sanitário, não joga na pia que você vai estar, que a pessoa vai estar contaminando aí o meio ambiente. E nós temos que ter essa responsabilidade também. Medicamentos, seringas e agulhas, eles são incinerados, né? É levado para uma empresa específica, ela vai incinerar aqueles medicamentos, aquela seringa, aqueles produtos, de forma que aquele vapor, aquela fumaça não contamine também o meio ambiente. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso assim, com medicamento. É muito grave. Eu já volto, a gente continua. Eu queria perguntar para o Mário sobre o que você absorveu de tudo que a gente falou, o que fica de consideração final para quem, de repente, se automedica? O que você falaria? Eu acho que uma coisa muito importante que o doutor disse aqui é, tomou um remédio de testa preta para tirar a sua ansiedade, sua depressão, alguma coisa assim, não dirige, não bebe, entendeu? Não vai, porque você não vai conseguir. A sua coordenação autora não vai reagir de acordo com o natural seu. Então, eu, por exemplo, eu não dirijo. Quando eu tomo remédio, eu não dirijo. Eu já não bebo. Então, já é uma grande vantagem. Mário, muito obrigada. Mário Henrique Jacobi, por trazer a sua experiência aqui da automedicação e expor para a gente como você se sente em relação a isso. Bom, doutor Disseu, vamos para o que o senhor destacaria aqui? Bom, eu acho que o mais importante, quando a gente busca medicamento, é buscar profissional de saúde, né? Hoje a informação, ela está em qualquer lugar. O próprio Mário falou, ele como muitos, né? Nós, lá no Instituto, a gente tem uma pesquisa sobre a consulta à internet, né? O doutor internet, o doutor Google. E, assim, é um absurdo que as pessoas fazem, introjetando os sintomas que ela vê na internet e na sua doença. Não, eu tenho isso aqui. Então, provavelmente, o tratamento é aquilo. Isso é o pior caminho que tem. Os médicos são meio contra, né? Não, todo mundo tem que ser contra, porque, na verdade, é uma... Substitui a apresentação. Claro, não, não. E não é só isso. As informações, os sintomas, as doenças apresentam múltiplos fatores e muitos sinais, muitas vezes, os sintomas são muito parecidos. Então, o indivíduo tem que ter preparo técnico para diferenciar sintomas parecidos para doenças diferentes, né? No caso de medicamento e saúde, a prática médica e a prática farmacêutica, não é como geladeira ou carro que você pode escolher, né? Você precisa... A gente diz sempre o seguinte, no caso de medicamento, de prescrição, quem toma é o paciente, mas quem consome, quem compra na prática é o prescritor, é o médico, é o farmacêutico. Por quê? Porque o médico não pode prescrever para o paciente um medicamento e ele chega lá na farmácia e fala assim, olha, troca para mim por um ácido acetil salicílico, porque esse aqui é muito caro. Não, aquele medicamento tem aquela indicação, não se pode substituir medicamento como você escolhe cor de carro, cor de geladeira, né? Então, eu acho que a recomendação fundamental é que assim, e aí é uma questão cultural, nós temos, enquanto cidadãos, que entendermos que temos deveres e que temos direito. Os direitos, quando eu vou a um estabelecimento de saúde, a um hospital, a uma farmácia, eu tenho o direito de ser atendido por um profissional habilitado para cuidar da minha saúde da melhor maneira possível. Então, no caso da farmácia, no caso da automedicação que a gente está falando, não o exemplo que o Mário trouxe aqui, mas da automedicação, do medicamento isento de prescrição, o fundamental é procurar o profissional farmacêutico na farmácia. É direito do paciente e aquele direito tem que ser exercido para a sua própria proteção. Rapidamente, para terminar, a gente, o André falou aí das intoxicações, o maior número de intoxicações no país está com crianças por conta da medicalização que os pais fazem com as crianças, né? O pai desconhece a dose, desconhece a forma de utilizar, a oportunidade, a indicação e muitas vezes a criança está com febre, dá um comprimido, depois dá... E outra coisa, né? Medicamento, nós temos dezenas de marcas de mesmos princípios ativos. Então não adianta ficar trocando medicamento? Não, muitas vezes, essa experiência eu tive uma vez, eu trabalhava numa empresa e o motorista da empresa chegou com um pacote, eu falei, você vai tentar, você está tentando se suicidar, né? Porque ele trouxe um monte de medicamento e falou, não, esse aqui eu tomo para dor muscular, esse aqui eu tomo quando eu tenho febre, esse aqui eu tomo para gripe, aí eu peguei os medicamentos, coloquei em cima da mesa e falei, não, vamos ver o que tem nesse aqui, tem esse princípio ativo, vamos ver o que tem naquele outro, outra marca, o mesmo princípio ativo. Quer dizer, facilmente o paciente, muitas vezes, excede a dose de segurança diária e isso pode levá-lo para a UTI de um hospital ou para o, como a gente dizia, o portão 7, né? Que é o do necrotério. Então é fundamental, busca na farmácia, busca o farmacêutico, ele está lá para te ajudar, ele está lá para te orientar e quando tiver um problema de doença que você julga ser mais grave, procura o médico. Pode inclusive ir na farmácia e o farmacêutico vai te encaminhar ao médico e falar, isso aqui é um problema que você tem que procurar outro tipo de profissional, esse é o nosso dever. Obrigada, doutor Dirceu Raposo, presidente do Conselho Científico do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Pode dar seu e-mail? Pode, claro. É diretoria arroba ictq.com.br. Doutor André, vamos lá, considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando com o Mário, com o doutor Dirceu também e com você, né? Obrigada. Eu acho que é fundamental trazer esse assunto à tona, né? Porque inclusive agora no dia 5 de maio, no mês de maio, nós comemoramos, na verdade, celebramos o Dia Internacional do Combate ao Uso Irracional, né? O Dia do Uso Racional do Medicamento, onde nós lembramos da importância da busca dos profissionais, da orientação para tomar determinados medicamentos. Dirceu lembrou muito bem, né? Sobre as mazelas que muitas pessoas fazem quando vão comprar medicamento, né? E lembrando que alguns sintomas, né? Eles podem estar trazendo algumas doenças muito graves. Por exemplo, atrás de uma tosse, né? Pode ter um problema esofágico, né? Um refluxo esofágico. Atrás de uma tosse contínua há mais de 14, 15 dias ou 20 dias, pode estar escondendo uma infecção bacteriana até uma tuberculose. Então é fundamental a população entender que a medicação, a diferença do medicamento e do remédio, do medicamento e do veneno, está na dose. Muitas vezes a pessoa toma um ou dois ou três medicamentos, um para dor de cabeça, um para coriza e um chazinho, aquele chazinho que às vezes as pessoas compram para tomar à noite, sem saber que dentro daqueles medicamentos tem um principativo que é hepatotóxico, que pode fazer mal para o fígado daquela pessoa. Pode endecrosar, ele pode ter uma cirrose hepática. Então é muito grave. Aí nós trazemos a importância da orientação por profissionais habilitados, né? O médico e o farmacêutico. E a propósito, né? O Dirceu acho que não falou aqui, né? Mas nós temos o farmacêutico, ele pode prescrever medicamentos? Falou, né, Dirceu? Comentou sobre isso também, né? O farmacêutico, ele pode sim prescrever alguns medicamentos. Alguns medicamentos, desde que não sejam medicamentos de venda sob prescrição médica, né? Mas mesmo esses medicamentos classificados como MIPS, eles também podem causar um prejuízo à saúde. Por isso o farmacêutico tem que ser acessado. E a prescrição farmacêutica é escrituração do serviço com responsabilidade. Então ele pode prescrever, sim, o medicamento da mesma forma como ele vai encaminhar o paciente ao médico, né? Ele vai falar, poxa vida, mas você está com uma tosse há mais de 20 dias, tosse seca? Não, isso não é um sintoma pra você tomar um xaropezinho e ir embora pra casa. Não, você tem que ir ao médico, né? Ah, sua febre tá uma febre de mais de 40 graus há 15 dias. Opa! Não. A minha prescrição é encaminhar você para o serviço médico. Então a responsabilidade do profissional farmacêutico é muito grande e o papel do profissional farmacêutico nas farmácias é muito fundamental, né? Lembrando que nós temos mais de 200 mil farmácias, 200 mil farmacêuticos no Brasil, mais de 90 chegando a quase 100 mil farmácias no Brasil. É, as farmácias só crescem. Pois é, né? E toda farmácia tem aquele farmacêutico que vai auxiliar a população na escolha, no uso, no armazenamento e no descarte do medicamento, que é fundamental. Muito bem. André Luiz dos Santos, diretor regional da seccional do Conselho Regional de Farmácia São Paulo. Quer deixar seu e-mail? Pode ser. Qual que é? André.Santos, arroba, crfsp.org.br Obrigada, né? Obrigado. Um beijo. Volte sempre. Obrigada. Mário, muito obrigada. E a gente já aprendeu. Procurar o farmacêutico, procurar o médico, sem automedicação. Não vai tomando um monte de remédio que vai fazer mal para você.